Oi, meu nome é Maíra, bem-vindos a RM Travels. Hoje o Roger está trabalhando, então se vocês conhecem alguém que precisa de uma casinha sobre rodas, o Roger é a pessoa que vocês têm que contactar. Mas nesse vídeo eu vou compartilhar oito países baratos para vocês viajar. Prontos? Vamos lá! E o país número mais barato que a gente visitou é Malásia. Em Malásia a gente gastou 892 dólares por 30 dias. A gente visitou quatro ilhas. A primeira, Perhentian Ketil, é uma ilha que é conhecida como as Maldivas Baratas da Ásia, é muito linda. Também visitamos uma das nossas ilhas favoritas, que o nome é Pulau Kapas. E nessa ilha a gente fez um mergulho muito legal e também gostamos muito porque a água é morna, é cristalina e na verdade é uma ilha muito relaxante. Se vocês gostam de cachoeiras, então vocês vão gostar da ilha Langkawi, porque aqui tem muitas cachoeiras, muito bonitas, muito legais e divertidas também. Se vocês gostam da arte da rua, então vocês vão adorar a ilha de Penang. Aqui tem muita arte da rua e também uma ilha muito legal. A gente também teve tempo de conhecer a cidade de Kuala Lumpur e aqui tem uns lugares muito únicos e bonitos. E também a gente visitou esses lugares de chá, plantações de chá, que na verdade são muito bonitas. A gente andou e curtimos muito. Então a Malácia é um país, é muito seguro, tem muitas coisas que eu e Roger gostamos de fazer. E na verdade é o país mais barato que a gente já visitou, então recomendamos 100%. E o segundo país mais barato que a gente conheceu foi Vietnã. Gastamos 1.025 dólares por 30 dias. A gente chegou no sul em Ho Chi Minh City e aqui a gente comprou uma moto ou um motorbike, como eles falam lá. E então, porque a gente tinha nosso próprio transporte, a gente conheceu muitos lugares únicos, como umas cachoeiras incríveis, o Rio de Chocolate, que eu chamo. Também conhecíamos umas praias que a gente nunca viu antes. E também paramos na cidade de Dalat e aqui tem um rio muito bonito, muito azul, que a gente gostou muito. Mas se vocês não querem comprar uma moto, fazer esse passeio como a gente fez, também tem muito transporte público e é muito fácil de ir de uma cidade para a outra. Então a gente dirigiu até o norte de Hanoi e tivemos umas experiências muito incríveis. Eu acho que sempre que a gente pensa em Vietnã, tipo assim, a gente fica sorrindo, né, porque são lembranças muito bonitas. E se vocês gostariam de fazer esse passeio em moto, recomendamos 100% porque foi muito legal e barato. E o terceiro país mais barato que a gente conheceu é uma parte do meu país, México. Eu sou mexicana, gente. Então, eu tô falando de Barra Califórnia, Norte e o Sul. A gente morava em San Diego, então nós dirigimos, fizemos um passeio na nossa casinha sobre rodas do Norte, na Tijuana, até o Cabo San Lucas. E se vocês gostam do surf, o Roger adora o surf e é por isso que ele gosta muito da Barra Califórnia. Mas se vocês gostam de água morna, tranquila e azul, vocês podem encontrar isso no sul da Barra Califórnia. E aqui também no estado de La Paz, vocês vão encontrar e conhecer essa praia que fala uma das mais bonitas do México. Também a gente passou uns dias no Cabo San Lucas e na verdade o Cabo San Lucas é caro, mas como a gente tinha a nossa casinha sobre rodas, estávamos cozinhando, ficando lá. Então, na verdade, não gastamos muito dinheiro, mas é bonito também. Então, na verdade, a gente adorou esse passeio na nossa casinha sobre rodas e nós recomendamos 100%. Temos uma guia que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? O país mais barato que a gente visitou foi a Indonésia. A gente gastou 1180 dólares por 30 dias. A gente pegou um voo de Kuala Lumpur até o Bali. E nas primeiras duas semanas a gente ficou na cidade de Balangã. O Roger sempre sonhou com surfar no Bali. E se vocês gostam do surf, agora eu entendo porque o Bali tem muitas praias com ondas perfeitas. Então, o Roger comprou uma prancha, deu para surfar e curtir essas ondas do Bali. E depois a gente teve o tempo de visitar o But e conhecemos esses lugares de arroz. uns templos também muito bonitos e umas cachoeiras incríveis. Depois a gente visitou umas ilhas como a ilha de Nusa Penida. Aqui vocês vão conhecer uma das praias mais bonitas do mundo que a gente já viu e recomendamos 100%. E eu recomendo ficar uns dias nessa ilha, Nusa Penida, porque tem outras praias perto, ao redor da ilha, né? E são muito bonitas também. E também visitamos as ilhas de Gili e Gili Islands. E cada uma, são três, cada uma das ilhas é diferente. Aqui a gente mergulhou com tartarugas. Muito bonita, a água é muito clarinha. E na verdade, o Bali, eu sei que para muitas pessoas é um sonho. E depois que a gente visitou, agora eu entendo o porquê. E recomendo 100% visitar o Bali enquanto vocês puderem. Se vocês têm perguntas, me deixem saber lá para eu poder ajudar vocês, porque Bali é bonito. Se vocês estão gostando desse vídeo, se inscrevam no seu canal, a gente tem muitas dicas de viagem. Mas me fala a verdade, como eu estou falando português, me fala aí! E o próximo país mais barato que a gente conheceu foi a Cambônia. Aqui a gente só ficou 15 dias, gastamos 600 dólares por dois. Mas eu estou assumindo que se a gente tiver ficado um mês, seria 1.200 dólares. E aqui na Cambônia a gente conheceu esse sítio arqueológico Angkor Wat, que é um lugar muito único e bonito. A gente alugou uma bicicleta para conhecer esse sítio arqueológico. Achamos que íamos conhecer um dia, mas a gente não teve tempo. Então, eu recomendo vocês ficar pelo menos, ou fazer o passeio de 3 dias, porque na verdade um dia não dá tempo para ver todo o sítio arqueológico. Se vocês gostam desses lugares, eu acho que vocês vão adorar Angkor Wat, porque é muito bonito, tem muitas histórias. Eu também recomendo ler sobre a história antes de ir lá, para vocês saberem um pouco. Mas é um lugar muito bonito, na verdade. Também na Cambônia a gente conheceu uma ilha. Se eles já não tem esse problema do lixo, eu recomendo visitar essa ilha, porque é uma ilha de lua de mel. Tem areia branca, a água é morna, azul, transparente, muito bonita. A gente aqui ficou uns dias e, na verdade, se eles já arrumaram esse problema do lixo, vale a pena visitar essa ilha, gente, porque é muito bonita. E o próximo país mais barato que a gente visitou é Laos. Gastamos 1.235 dólares por 30 dias. A gente pegou um ônibus de Vietnã até a cidade de Luan Proban, no Laos. E aqui nessa cidade, vocês vão conhecer umas cachoeiras muito bonitas de água azul. Eu e Roger passamos aqui uns dias curtindo essas cachoeiras. E também encontramos um lugar de água nascente, que era verde, água cristalina. Um lugar muito bonito, na verdade, que a gente até imaginou como seria morar lá, porque tinha borboletas, tipo um paraíso. Então, depois, a gente visitou outras cidades, como a cidade de Van Bien. E na cidade de Van Bien tem cachoeiras. Eu e Roger adoramos. Tudo que tem que ver com água, as cachoeiras, é uma das nossas coisas favoritas para visitar. Mas também eu lembro uma caminhada que, quando você está em cima da montanha, tem uma vista maravilhosa que parece uma pintura, sabe? Eu sempre lembro desse visual e recomendo 100%. Também no Laos, fizemos um tipo, alugamos uma moto e fizemos um passeio na moto, que o nome desse passeio é Tahek. A gente conheceu uma caverna, mas a gente passeou na caverna em um barquinho. E para a gente foi uma experiência muito única, que nunca na vida tínhamos feito antes e recomendamos 100%. No Laos também tem um rio com 4 mil ilhas, que é um lugar muito único, com cachoeiras. A gente ficou lá uns dias e, na verdade, recomendo, porque é num rio, vocês podem entrar num rio. Também aqui tem uns porges são muito bonitos. E, na verdade, o Laos é um país que não muitas pessoas visitam, mas depois de a gente ficar lá 30 dias, recomendamos 100%. E o sétimo país mais barato que a gente visitou foram as Filipinas. Gastamos 1.306 dólares por 30 dias. E as Filipinas tem mais de 7 mil ilhas, então é difícil escolher a qual ilha visitar, mas a gente visitou o Palaguán. Se vocês já escutaram desse Blue Lagoon, gente, é muito bonito. Parece um lugar de filme e a gente gostou muito. Também visitamos a ilha de Cebu, que aqui tem as cachoeiras favoritas do Roger no Cebu, porque é água azul, mas ele gostou muito da natureza. E eu acho que nossos vídeos, na verdade, não mostram o bonito que é esse lugar. E também as Filipinas têm uma das minhas ilhas favoritas, Kalamangã. Essa é uma ilha muito pequena. A gente acampou aqui, mas é muito bonita. A água é azulzinha, transparente. E é uma ilha de lua de mel que, na verdade, eu gostaria de ter ficado mais dias. Então, eu recomendo, se vocês visitam Kalamangã, ficar mais dias, gente, porque é um lugar muito bonito. E o oitavo país mais barato que a gente visitou é a Tailândia. A gente gastou 1.380 dólares e ficamos um pouco mais de um mês. Por quê? Porque eu, a primeira vez, eu entrei com o meu passaporte mexicano e os mexicanos só temos 15 dias com o nosso visto. Mas, olha aqui, os brasileiros com o seu passaporte brasileiro, você pode ficar até 3 meses na Tailândia. Por quê? Não sei. Por que os mexicanos 15 dias e os brasileiros 3 meses? Não sei, gente, mas, então, a gente saiu do país, entramos com nossos passaportes estadunidenses, eu acho que fala assim, e ficamos 30 dias. Então, na Tailândia, visitamos essas ilhas do sul, que são muito famosas, com o Fifi, outras ilhas muito bonitas e famosas, que eu sei que vocês vão curtir muito. Também ficamos uns dias na famosa cidade de Bangkok, o Bangkok, fazendo e conhecendo lugares únicos ao redor da cidade. Depois, pegamos pela primeira vez, pegamos e dormimos no trem e fomos até a cidade do norte, a gente parou na cidade do Pai, que é a cidade fria e lá tem pontes termais. E essa cidade é muito relaxante, eu aconselho vocês a ficar lá uns dias. Também visitamos a cidade famosa de Chiang Mai, que tem aqui a cidade velha e uns templos budistas legais. Mas os templos mais famosos estão na cidade de Chiang Rei. Lá tem os templos budistas, o templo branco, o templo azul e outros templos que são, na verdade, muito bonitos e recomendados para você visitar. A Tailândia é um lugar muito turista, mas mesmo assim, eu acho que vale a pena, porque é muito bonito. E mesmo assim, a gente visitou as ilhas, o centro Bangkok e essas cidades do norte. Eu sei que o mesmo país, mas as experiências são diferentes, então eu recomendo visitar das ilhas até o norte. E especialmente porque vocês, os brasileiros, têm três meses, então vocês têm muito tempo e é também barato, né? Então vale a pena. Tomara que esse vídeo ajude vocês a planejar suas viagens a lugares baratos e muito bonitos. Se inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!